E aí jogando na Seleção Brasileira, nessa fase que foi maravilhosa, a gente foi peita campeão. Mas eu queria saber o que vocês sentiam vestindo aquela camisa, vendo o seu nome nas costas, tudo preparadinho pra você. Do Real Madrid ou da Seleção? Da Seleção, pra defender o seu país, sabe? Porque eu vejo vocês falando sobre a Seleção, é como se vocês um abraçassem a mão do outro e falassem Mano, agora é nóis pra caramba, vambora. E era muito difícil de ganhar da gente, né? Era legal quando a gente saia no túnel, o pessoal ficava olhando de baixo em cima, assim. Lembra? Não acreditava que tava jogando contra o Brasil. Sério, cê sentia que rolava essa admiração? Isso deve ser gostoso. Um respeito, independentemente do resultado no jogo, no campo, mas os caras... Já chegou... É louco pra pegar a camisa da Seleção Brasileira. Já chegou antes de começar um partido, cê olhar pro outro time e cê fala, já era, é nóis. Os caras tão tremendo, ô, os caras tão tremendo. É, mas a maioria das vezes foram assim. Foi sempre assim. Deve ser muito louco, cê vê os caras tremendo, apavorados. Maravilhoso. Até hoje, quando a gente vê a Seleção Brasileira entrando em campo, dá uma emoção danada, bicho. É gostoso, você se coloca lá dentro. É muito louco. Eu vivi tudo aquilo há 17 anos. Nossa. Tá, tchau. Tchau, tchau